Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro do trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirado isso, do resto até que eu tô dando conta A de minha tava, quero ver, só a pronta Eu que faltava do carro e já que dei a conta Falando isso Derrumei o livro que você pediu pra eu ler Que só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Cadê você se vê? Como é que tá aí? E você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? DJ Batéia, Gustavo Cedês, Mayone Cedês Lindo da Verdura, patrocinador oficial do Boizinho Meu parceiro Pinho e Jéssica, você e Suárez de Story Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha tava, quero ver, só a pronta Eu que faltava do carro e já que dei a conta Falando nisso Teve um meio livro que você pediu pra eu ler Que só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Cadê você se vê? Como é que tá aí? E você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer Até de madrugada eu vou falar Olhando pro teto pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo e se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido vou me reencontrar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Teve gravações, aí mundo gravações Até o branco gravações Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo e se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Mata a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido vou me reencontrar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Pra gente fazer nananá Nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra gente fazer nananá Nananá Até de madrugada eu vou falar Tem Rio Novaes ao vivo em Manarim, Pernambuco J.A. Gravações, Itaubaiana Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Eu abri em cima da outra Ô moça Não dá mais Eu abri em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vem aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Eu abri em cima da outra Ô moça Não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dá perdido E vem aqui me dá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Não dá mais É uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais É uma briga em cima da outra Puxa, me dá Você merece um prêmio Tchau, me dá mais Baera Produções Daniel Pernigão Uel Rafael Catita E nós Meu filho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala toca o voz estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela saiu E um prêmio de mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Puxa, me dá Puxa, me dá Ai meu filho Marcia, os CDs, Breno, os CDs, Net e Vitor Records Ela aceitou o convite e a gente foi cair na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Rastegificadinho De mulher mais bandida do mundo Só de estar com você Fico sem Só de estar com você fico sem Osso não deu amor da sua vida Fico sem Puxa e vidé Complicão, celulares, Aracaju, Juliano, Rolto, Multimarcaso, Maracatiara, Madeiras, Márcio Sorter, o melhor de Aracaju, Sergiu Se eu despirme a alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza Se ainda posso, certeza Eu tenho que possuir Além do que virar teus olhos Além de transpirar seus olhos Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de dar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de dar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Mas sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Um abraço pra galera que curte o boyzinho em Salvador Dia 24 de março, não somos ou não? A galera do Salvador Produções, Marcelo e Caio Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho a certeza Eu ainda posso Certeza Eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de dar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Tudo faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Levinho Novak, oh maizinho Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Mulher assim que ela me chamava É um apelido carioso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E esse sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um dia Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carioso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carioso É mais difícil de esquecer Um abraço meu parceiro Alex no churras Churrascaria pirata Tamo junto meu filho faz o L Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carioso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carioso É mais difícil de esquecer É um apelido carioso O mais difícil de esquecer Devinho na paz Oh, paizinho Puxa Saludando no tubar Puxa uma moda Hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra vez Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, doutor no tubar Alô, doutor no tubar Puxa uma moda Hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra vez Alô, doutor no tubar Puxa uma moda Que hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra vez Portal da rocha Batata, cd, zeteiro e gravações Fica machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, doutor no tubar Puxa uma moda Hoje eu vou vibriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra vez Alô, doutor no tubar Puxa uma moda Que hoje eu vou vibriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra vez Puxa uma moda 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 Todo início é assim Você é diferente Mas sempre termina assim Você é igual a todos Os outros amores Que passaram por aqui O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Do tipo que rasga a roupa Do tipo que rasga a roupa Chega e faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Comece ao Santo Antônio O povo me pergunta O que aconteceu E se eles não sabem Muito menos eu Meus olhos enchem da água Mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede O corpo obedece Do tipo que rasga a roupa Chega, faz e acontece O mundo já tá cheio De amor, nota 7 Eu quero amor foda Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Seguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amou Um amigo me falou Que viu ela passar Um outro demonstrado Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Sampia que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Sampia que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outras imundadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Sampia que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo E o amor Dela de volta Sampia que ela está com outro Machuca, maltrada E não tem esse que não chora Júlio Magnata Estrela CD Rodrigo Downloads Esses são os melhores Vai ficar olhando Ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo assim Que não disse pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse Cê vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Bota dessa cê não acha Olha, olha como ela te abraça Cê já ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Cristiano, CD do Centro Mestre, gravações Neto, divulgações CD, ponte, Gabriel, da mídia E pirata, CDs Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo assim De quem não disse pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse Cê vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Bota dessa cê não acha Olha, olha como ela te abraça Já ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Outra dessa cê não acha Olha, olha como ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa 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 Alex, gravações CD, ponte Eu vou fazer um contrato Se liga nas glátulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá manada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá manada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Você tá manada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas glátulas Assina aí embaixo E não muda nada Tem que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá manada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá manada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Você tá manada aqui comigo Meu parceiro Jonas Lira Gostinho, Gerapiraca, Tadeuzinho Mão branca, meu filho Tamo junto Parece uma menina Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais difícil Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de chave Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Alguns produções Meu parceiro Fabiano Oliveira Lourival Pedrinho E um Ela é mais difícil E mente bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de chave Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim Volte amor Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Volte amor Vem, pode me iludir Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Eu te quero mesmo assim O Pão do G E você flutu, 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 flutu Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pros outros as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu Assim afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou? Tô mil vezes velhado que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou Amava teu sorriso, a gente prefira o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Estou mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou Ela quer um cara que cuide bem dela E que trate ela feito cinderela Que faça feliz como sempre quis Que chame de amor, de carinho e flor Que fale baixinho em seu ouvido Que cogue perigo de igual para um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Fala desse jeito, tá legal A novinha no grau A novinha no grau A novinha no grau Ela quer um cara que cuide bem dela E que trate ela feito cinderela Que faça feliz como sempre quis Que chame de amor, de carinho e flor E fale baixinho em seu ouvido Que cogue perigo de igual para um beijo seu e eu Ai meu Deus, se não faz mal Fala desse jeito, tá legal A novinha no grau A novinha no grau A novinha no grau Ela quer você Ela quer você Estúdio Emos, Estourado, meu parceiro Johnny Devinho, não faz Ah, vai sim Sibeli Lourão Puxa e menino Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não mais sei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas adorou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda minha vida com você procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Sente algo muito lindo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas adorou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de um alugueiro E camisa larga de boné pra trás Bem na hora da novela É que a senhora gosta mais Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou e jogou para o pincel Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus criou e jogou para o pincel Meu parceiro Júlio Magnata Cdso Moral Jairo Record Estamos juntos Meu amigo Jack Mídia Respeita o índio Então acabou No começo pareceu perfeito Mas você fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então Dois não ama com amor de um O amor pra dois é o comum Com seu erro me dotei mais um Na sua história Pra não chorar Me perco pra dor passar Se me perguntar Se me perguntar E agora Chora pra que Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não estará Sou pra você Aceito Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Então acabou No começo No começo pareceu perfeito Se me perguntar Beber Me perco pra dor passar Se me perguntar E agora Chora pra que Chora pra que Chega de sofrer Eu não aguento olhar pra sua cara Porque sei que a dor do amor não estará Não Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Eu não aguento olhar pra sua cara 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 Aconteceu E minha vida estava no lugar Tudo parecia só encaixar Foi quando eu te vi Esclareceu tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim E quando eu te vi Com a loucura dentro do cinema Aquela lida sempre que a gente viveu No quarto de motel barato Espelho com assado Não encabeceu É uma canção de pontos literários Você é Julieta e eu seu nomeio O amor proibido Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Me lembrando sempre uma desculpa estranha Vou disfarçar as portas, esse nosso amor Me para por favor Tô falando sério É que se abraçarei um novo sério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com a chantagem me fazer refém Não venha com a chantagem me fazer refém E na loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e a chantagem me faz um novo sério Espelho com assado E no quarto de motel barato Eu soube que eu já tinha uma canção de pontos literários Me para por favor, tô falando sério Tem que se apressar e regular o mistério Se existe sentimento não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.